Oi gente linda, gente amada, maravilhosa do meu canal, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Mas antes, se você é novo, já se inscreve aí no canal, ative todas as notificações pra não perder nenhum vídeo e vem fazer parte da nossa família. Compartilhe o canal também com seus familiares, amigos, parentes, vizinhos pra que essa família venha crescer cada dia mais e mais. E super importante, assista todos os anúncios que assistem os anúncios que vocês vão estar me ajudando. Sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo. Gente linda, começando mais um vídeo aqui pra vocês, gente, sobre o meu tratamento dentário, gente. Vocês viram aí que eu tô no processo de tratamento dentário e eu gravei pra vocês, foi, gravei, gente. Finalizei o canal dia 2 de março, gente. Hoje já é dia 23 e eu ainda não fui lá colocar o pino e fazer a moldura da coroa. Por quê, gente? Vocês lembram aí que eu tava sentindo dor, né? E voltei lá no dentista. Aí a médica passou uns remédios pra mim tomar durante 7 dias, lembra? Eu postei pra vocês a receita, né? E aí, gente, passando, eu tomei o remédio esses 7 dias, né? Só que, gente, peguei uma gripe forte, né? Primeiramente quem pegou foi o Paulo, gente. E aí ele passou pra mim e eu fiquei ruim, ruim, ruim. E não dava pra mim ir no dentista gripado, né, gente? Passar gripe pros outros, não tem nem como. Então eu esperei sarar, gente. E hoje já estou melhor, graças a Deus. Estou indo lá, gente, colocar, enfim, esse pino e fazer a moldura dessa coroa. Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui, ó. A última vez que eu mostrei pra vocês, lembra que a massa tava bem grandona aqui, tava até se desmanchando, né, os resíduos que ficam por cima. Mas agora, gente, ó, com o tempo que a gente vai comendo, comendo ela vai, tipo, afundando, ó. Aí se demorar demais tem que trocar, né? Mas aí hoje eu já estou indo lá, né, gente? Depois de lá eu vou passar no mercado também, gente, comprar umas coisinhas que tá precisando aqui em casa. E aí eu vou estar mostrando pra vocês também, tá? Então vamos lá comigo. Cheguei aqui em casa, gente. E hoje foi só mesmo a colocação do pino, gente. E aí amanhã eu tenho que voltar lá pra fazer a moldagem, né? Amanhã já vai fazer a moldagem que o dentista falou, né, doutor Caio. E vai colocar a provisória, a coroa provisória, né? Amanhã mesmo ele disse que já coloca a coroa provisória. E vai fazer a moldagem, né, da coroa. E aí ele falou que uns 15, 17 dias fica pronta já a permanente, né? Mas durante esse tempo eu vou ficar com a provisória, ele falou. Então ficou assim, gente, ó. Aqui esse pretinho aqui em cima é o pino, ó. Mas ele falou que ele dá uma clareadinha, ele não fica pretinho assim, não. Aí ele preencheu, né, com a resina e amanhã vai fazer a moldagem, né? Vai fazer o desgaste ali aqui no dente como se fosse um degrauzinho pra encaixar a coroa, né? Mas amanhã eu já venho pra casa com a coroazinha provisória, gente. Glória a Deus, né? Podendo martigar minhas comidinhas. E é isso aí, gente. Então amanhã eu volto com vocês, tá bom? Bom, gente, então eu comprei tudo isso aqui, gente. Mas não era tudo isso aqui que tava precisando, não. Porque quando a gente vai no mercado comprar só o que tá precisando, né? Acaba que vai comprando outras coisas. Vai vendo as promoções, né, gente? Aí a gente se empolga, né? Mas o que tava precisando mesmo era só esse aqui, gente. Ó, o shampoo e o condicionador. Tinha acabado, a gente tava lavando o cabelo com sabonete, né? Aí lá já se viu, né, gente? Resseca o cabelo todinho, né? Aí eu nunca tinha visto esse daqui de limão mais chá verde, não, ó. Daniela e Gold. Vou experimentar, né? E aí eu comprei. Tava R$13,89, gente. Tava barato, ó. Os dois por R$13 e pouco. Aí comprei esse creme aqui, ó, que tava precisando pro cabelo da Alice, né? Que eu pinti o cabelo dela com creme, né, gente? E aí esse daqui é 2 em 1. Creme de pentear mais creme hidratante. Aí o dela tinha acabado, né? Tava... Já tinha acabado, né? Quer ver? Repara a bagunça aqui não, gente, que ainda eu vou arrumar essa cama aqui. Ó, o dela é esse daqui, gente, ó. Mas acabou. Abre aí pra mamãe mostrar aqui que acabou. Aí, ó. Aí, gente, acabou, ó. E esse creme aqui, gente, eu comprei em 2020, gente. No começo de 2020. Durou um ano e pouco. Quase dois anos, né? Esse creme aqui, se eu não me engano, foi no final de 2019, sei lá. Porque teve... Aí eu comprei antes da pandemia. Eu lembro que eu comprei, gente. Aí entrou a pandemia, né? Quando é assim que começou a pandemia, aí eles ficaram estudando em casa, né? Aí não precisava estar penteando o cabelo dela, assim, todo dia passando creme penteando, né? E aí, agora que ela veio acabar, porque esse ano ela tá estudando, né? Presencial. Aí todo dia eu molho, penteio, né? Com o creme, ó. Aí nesse ano acabou. Aí eu tive que comprar aquele lá pra pentear o cabelo dela, né? Aí eu comprei de cabelos... Ó. Cabelos cacheados, né? Aqui, ó. Serve para... Ó. É... Cabelos ondulados, cacheados, crespo e crespíssimos. Tá. Aham. Aí... Você não passa no cabelo, não. Senão vai ficar cheio de... Ah. E se vocês já usaram desse creme aqui, gente, coloquem aí nos comentários pra me saber se é bom, né? Aí tava precisando de pasta de dente também, ó. Paguei R$1,89 em cada uma, né? Ó. Aí o que tava precisando mesmo era só esse aqui, gente. Mesmo. Coisa de higiene, né? Pessoais. Aí, gente, ó. Aproveitei e comprei um... É... Requeijão cremoso. Tava R$3,99. Aí tive que aproveitar, né, gente? Porque geralmente tá R$5,99. Aproveitei o requeijão. Misturei aqui a minha mão. Aham. Aí, gente, ó. Já comprei também duas... É. Deixa a mamãe gravar aqui, tá, meu filho? É. Comprei... Ai, meu Deus do céu. Grudou aqui. Comprei, gente, aqui duas bandejinhas de presunto. Ó. Achei barato também. R$2,51 essa. E essa daqui, R$2,39, ó. Tá vendo? Aí comprei. E aproveitei e comprei aqui seis pão, gente. Era pra comprar oito, pra dar dois pra cada um. Mas o preço do pão aumentou. O quilo tá R$9,99. Só esses seis pão aqui deu quatro e pouco. E aí, gente, ó. Comprei banana nanica. Tava R$2,99. Agora eu vou lavar a minha mão. Tá. Tava R$2,99. Aí comprei esse caixa aqui, ó. Pra botar pra amadurecer, né. Comer na comida. Aí aqui, gente. Eu sempre, quando vou lá, compro esses negócinhos aqui pros meninos levarem pra escola. Tá vendo? Acabou o bichinho batendo aqui em cima. Mas aí eu sempre compro pra eles, ó, gente. Lá tem de vários sabores, vários tipos. Aí foi um e pouco cada, ó. Tá vendo? Que saiu o preço. Mas foi um e pouco cada. Cada eu gosto de mandar pra escola. Pra eles lanchar, né. Aí eu comprei esses dois todinhos aqui também, gente. Um dessa menininha aqui. Do Miraculous, né. Pra Alice, o da menininha. E do bebezinho pro Paulo, né. Pra ele levar pra escola. Aí comprei, gente, ó. Uma cebola. Que ultimamente aqui, gente. Em casa, alho é raridade, né. Porque alho tá caro. E aí, como não tem alho, gente. Eu sempre compro cebola pra fazer temperar feijão. Temperar o arroz, né. Dá certo também, gente. Não fica tão gostoso que nem o alho. Mas dá certo. Aproveitei pra comprar esses limãozinhos aqui, ó. Pra fazer suco. Tava 1,69 o quilo do limão. Achei muito barato, né, gente. Aí comprei esses limãozinhos aqui, ó. E comprei um cheiro verde também. Pra me fazer minhas ganhadas de carcaça. Que tá cheia ali de carcaça no congelador, né. Carcaça de frango. E aí, gente. Comprei essas três bandejinhas de milho. Que tava 2,95 cada uma. Aí eu aproveitei, né. Lanchar um milhozinho de tarde, hein. Com a manteiguinha em cima. Tudo de bom. Então foi só isso aqui que eu comprei, gente. Tudo deu 70 reais. Voltei aqui, gente. Então como vocês puderam, né. Vê aí no vídeo, né, gente. Coloquei o pino, ó. Coloquei o pino no dente. Isso foi na quarta-feira, gente. Era pra mim ter voltado na quinta. No dia seguinte já pra fazer a moldagem, né. Da coroa e vim com a coroa provisória. Só que, gente. Na escola dela estava tendo a campanha da vacinação do Covid, né. E ela já tinha tomado a primeira dose. Só que aí ela teve que tomar a segunda, né, gente. Aí eu tive que ir acompanhar ela lá pra tomar vacina, né. Porque só podia tomar com um responsável. E acabar que eu fui, era 10 horas pra lá, né. Que eles iam liberar a criança depois da vacina. Saí de lá, gente, quase uma hora. A fila estava enorme. Aí não deu pra mim ontem, né, fazer a moldagem e vim cá provisória, né. Mas hoje, que é sexta-feira, já estou indo lá, né. Acabei de levar a Alice na escola. E aí estou indo lá, gente. Então, tá assim, ó. E aí, quando eu chegar, eu mostro pra vocês, tá bom. Voltei de novo, gente. Aí eu fiz o preparo, né, da colocação da coroa, né. Só que, gente, aí demora. A coroa provisória demora 2 horas e meia pra ficar pronta. Aí eu vim pra casa, né. E mais tarde, eu vou estar voltando lá, né. Pra colocar a coroa provisória. Mas vou mostrar aqui pra vocês como é que fica, gente. Como é que essa se prepara, né, pra colocar a coroa. Olha só. Eles desgastam, né. O dentista desgasta. A dente toda. A gengiva fica um pouquinho endoloredinha, né. Porque pega bem na gengiva. Mas super tranquilo, gente. O processo, né. O tratamento, como é que se diz? O procedimento, né. Super tranquilo o procedimento. E aí, mais tarde, eu vou voltar lá pra colocar, né. A coroa provisória. E aí, eu mostro pra vocês também, tá. Então, até daqui a pouco. Voltei, gente, aqui com vocês. Já coloquei lá a coroa provisória, tá, gente. Lembrando que é provisória, tá. Essa daqui é de resina. E a fixa mesmo que vai ficar daqui uns 15, 17 dias por aí. Eles vão ligar, né. Quando ela estiver pronta. Que ela foi pro laboratório, né. É de porcelana aquela lá, tá, gente. É que eu encomendei mesmo pra cá a fixa. Essa daqui que colocaram é de resina. E aí, eu vou mostrar pra vocês, gente. Mas, vou te dizer uma coisa, gente. Pra ser uma coroa provisória, eu achei ainda que tá bem bom, né. Porque eu já vi outras pessoas aí mostrando coroa provisória. Que ficou bem, assim, achei bem feio, né. Mas, no meu caso, achei que ainda ficou bom, gente. Não sei se é porque já tinha tanto tempo que eu não tinha um dente aqui, né. E a gente acha muito bonito, né, gente. Mas, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ah, ah. Gostei que tá da cor dos meus dentes, gente, ó. Tá vendo? Da cor dos meus dentes. E como eu falei, gente, pra coroa provisória, né. Achei bem bom. Claro que ela tá meia quadradona aqui, né. Não tá que nem os dentes aqui, ó. Tem essas odulações, assim, porque como eu falei, é provisória, gente. Provisória, não precisa disso. Mas, a fixa que vai ficar aqui de porcelana, ela vai ter, gente. Essa aqui, essas ondulaçãozinhas aqui do dente, ó. Aham. Ah, aqui é só provisória mesmo. Mas, como eu falei, gente. Ficou bem feita essa provisória aqui. Amei, gente. Tô muito feliz. Não vejo a hora de colocar a fixa aqui que vai ficar. E colocar também a prótese aqui, né. O implante, né, gente. Nossa, eu vou ficar muito feliz. Ai, a felicidade que não cabe dentro da gente, né, gente. Só quem não tem esses dentes aqui, gente. Que não tem dente na boca, sabe. A felicidade que é quando a gente realiza esse sonho, né, gente. Porque, nossa, você vai martigar uma coisa e não consegue martigar, gente. É ruim demais. Nossa, e aí, quando eu colocar, tiver terminado o meu tratamento, gente. Ai, vai ser tão bom martigar, né. Poder martigar. Ai, que felicidade. Mas, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus na paz, Senhor Jesus Cristo. Um super beijão. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.